E hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Aqui em Aracaju, a data foi marcada por ações educativas voltadas à preservação ambiental. A primeira amostra ambiental, valorização, reaproveitamento, reciclagem e disposição final de resíduos é um evento realizado a muitas mãos. Um trabalho coletivo, que objetiva a conscientização ambiental, sobretudo no que diz respeito ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de abril. Todos nós temos que nos unir para a defesa da água. A água é sinônimo de vida. Então não podemos ter o menor vacilo com relação a cuidar da água, porque é uma questão de sobrevivência, não só nossa, mas dos nossos descendentes, dos nossos filhos, dos nossos netos. É importante que o governo do estado, e essa é a diretriz do governador Fábio Bittieri, que a gente esteja cada vez mais interagindo com a sociedade. E a gente veio para um lugar aqui, o Shopping Rio Mades, já agradecemos ao Shopping por esse espaço, para que a gente pudesse trazer para a população medidas educativas. Tivemos aqui aulas de teatro para as crianças, mostrando algumas das nossas ações, tanto do ponto de vista das mudanças climáticas, mas também do tratamento de água e de medidas socioeducativas e ambientais para a melhor convivência com a sociedade. É emergencial chamar a atenção da população sobre a necessidade da preservação da água. Então, o Rio Mar soma forças com diversas instituições, com teatro, com rotação de histórias, com oficinas, todas as atividades bem lúdicas, atingindo desde o público infantil ao adulto. O Dia Mundial da Água foi comemorado pela primeira vez em 1993. A data foi instituída na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano anterior. Desde então, 22 de abril passou a ser um momento de convite. Convite para refletir a respeito da importância desse bem tão precioso. O Instituto de Tecnologia e Pesquisa levou para o evento um estande para demonstração de técnicas para o tratamento de água. A gente está demonstrando aqui formas de descontaminar a água de maneira, vamos dizer, acessível, eficiente, barata, que possa ser popularizado, que possa ser distribuído aos agentes que, de certa forma, contaminam a água. Seja uma tintura de um tecido, seja uma questão de óleo que se mistura à água. Então, tudo isso são demonstrados aqui maneiras bastante simples e eficientes de fazer a limpeza dessa água. Alunos do Instituto João Carlos Paz Mendonça visitaram a amostra e gostaram do que viram. Eu acho legal também trazer assim essa experiência para a gente ver. Futuramente vai precisar dela e se a gente não conseguir preservar ela agora, enquanto é tempo, no futuro a gente vai se prejudicar muito. E confira agora...